Fala pessoal, e aí? Tudo jóia? Hoje quem vai tocar o canal com vocês vai ser eu, Murilo ele não pode vir, na verdade meio de semana quem tá mais olhando aqui as questões do trato tá sendo eu, enquanto ele fica na cidade eu tenho mais fácil o manuseio meu, vem e daí eu faço os tratos aqui, vou mostrar pra vocês como que tá as coisas, vou dar um pulo ali no projeto pra vocês dele, vou mostrar assim qual que é a ideia dele, que ele passou eu vou contar uma história pra vocês, o que ele tá pensando de fazer, certo? Mas vamos lá, quem não segue o canal, segue aí, dá aquela like, dá aquela curtida, comenta e deixa aí, ah, e outra coisa, a gente tem que cobrar o Murilo pra acelerar o projeto, os bichos vão chegar aqui e não tem nem espaço, então corre lá, bora aí ó, chegamos aqui, já tem um monte de bicho doido correndo atrás, ele vai no trabalho, mas mal chego aqui, troquei de roupa, correr e desceu uma ração aqui, tá acabando a ração de porco, eu tenho que descer e colocar ali, então já começam os esquemas pergunta, quantos sacos a ração o Murilo já desceu? desce de jeito maneira deixa eu colocar o celular no esquema aqui e mostrar pra vocês irem trabalhando ou fingindo, né, que igual o Murilo fala que eu sou o fim de trabalhar tá bom bora lá aqui, já o senhor abre isso aqui já o senhor abre isso aqui, que nem essa porta deixa eu pegar o senhor abre tá fechando? não não é que eu vou fazer o senhor no dia inicial então a gente tem que ver a galera, né entendi em mim, você está parecendo o João Uberaba hã? você é um João Uberaba o João Uberaba pegava quase dois sacos, assim, mas com a cabeça hoje o Bascada Braco não saiu eu lembro na minha época eu salitava a roça na minha época eu salitava a roça na minha época eu salitava a roça era triste só que era saco de 60kg naquela época é, o saco era de 60kg é, era hoje em dia está muito maneiro o saco, é só até 25kg então, valeu Joaquim vou lá abrir o portão do senhor vou lá dali eu fechei então pessoal, o saco de ração de resílio que eu desci coloquei aqui aí tem esses dois aqui que eles não não saem de trás de mim está querendo ração, porque todo dia não que eu vou tratar eu ponho a raçãozinha separada aqui, senão as galinhas comem aí eu tenho que tirar daqui e colocar no tanque no tambor no caso, né coloco no tambor para armazenar evita rato também perder a qualidade da ração já que fica armazenado por um tempo deixa eu pôr um pouquinho de comedinha para esses daqui senão eles não sossegam ah meu ferrada aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó vem cá vem aê olha aí fiquei esperando fiquei esperando e o tanque é bonitinho mas ela é ler demais vai ela é ler demais então bora lá né então o ração do porco aqui tanque tava meio vazio quase acabando aí eu vou repor tem então aqui no caso tem cem quilos de ração deve durar quase um mês assim eu espero né ou o murilo né olha lá os esperando a hora de ração ah gente esses aqui ó tive que colocar o óculos neles por conta que estavam comendo os ovos aí ontem eu fui e coloquei os óculos neles aí tipo assim tava perdendo todos os ovos então depois coloquei os óculos vamos esperar né pra ver se bota pra amanhã e depois e não como os ovos então pessoal eu vou passar o trato dos porcos e também dos gansos e outras aves que estão ali mas como os gansos são jovens eu coloco a ração inicial por conta deles então as outras galinhas acabam comendo as outras aves na verdade mas é por conta dos bichinhos jovens que eles necessitam de uma ração especial então primeiro pros porco né que eu vou colocar aí tomar um pouquinho é muito porco e nessa daqui aqui eu coloco a inicial que vai pros gansinhos e também alguns filhotes de aquáticos e ó notícia ruim essa inicial já tá quase indo pro pau o orel já começa a pensar no bolso dele aqui tá bom são muitas aves então a primeira trato que eu vou fazer vai ser dos porcos ah eu acabei de lavar os chiqueiros né lavei os dois lavei até os porquinhos certo? vou mostrar aqui pra vocês opa aqui eles limpinhos deixa eu entrar aqui o chiqueiro ficou limpinho organizado lavei os bebedouros e lavei os bebedouros amanhã já tá tudo sujo de novo mas o segredo é lavar todo dia aqui desde a mesa de trabalho e os outros no próximo dia aí vamos agora pros outros leitãozinhos vou usar aqui beleza e ele ó pegando o balde errado esse carro ó já vem aí todo mundo aqui atrás da ração deixa entrar lavei também limpinho lavei eles tá muito calor aproveita e lave todo mundo também pra dar uma esfriada então aí aqui tem mais ou menos uma vaselinha e meia pra eles e pros outros uma não pode dar muito senão engorda demais opa vejam que porco se a gente esmaiar dentro do chiqueiro até a gente esconde aí vamos lá então tratar dessa galerinha aqui ó essa galerinha bora gente bora ô tchê 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 lavei também o laguinho gente então tô trocando água deixei limpinho a água tá limpinha aí eu venho cá e coloco pro todo mundo olha e aqui a ração é tanto pra esses daqui certo quanto pros filhotinhos que estão ali olha lá gente tem um pouquinho d'água aqui mas não dá nada não eles acabam pegando a ração correndo e molhando porque a ração é seca eles acabam engasgando ai ó ô chico deixa eu esconder ó meu filho deixa eu passar deixa eu passar caraca oi você está meio violento, né Chico, vai para lá deixa eu vir aqui estava me intimidando e você veio aqui pai você quer brincar vamos ver essa aqui essa daqui eu vou levar lá para a fazenda ela é meio comum eu sou apaixonado em ganso comum ô Chico oi, comendo a ração dos bichos tem ração sua ali, rapaz olha, voltou aqui oi, quer um abraço? quer um abraço? ae opa, tropeçou olha a barbela daquele, gente olha isso aqui esse coluco olha aquele ali que tem um biquinho curto gracinha olha lá rapaz vai lá comer se eu ficar aqui eles não comem eles ficam rodeando eu vamos lá para os outros vamos lá aqui tem tem até que olhar estou vendo a água está muito suja normalmente vai ter que lavar esse lago aqui mas não vai ser hoje ali vai ter entupido vou ter que desentupir mas vamos lá ai ai sabe, eu estou correndo contra o tempo, gente que agora eu dou aula um pouquinho, um pouquinho só um pouquinho porque senão desperdiça amanhã não tem nada aqui gente, aquilo ali estava com a perninha torta ai eu falei Muri, vamos descer ele que é melhor ele ficar lá e ele anda mais e ele acaba desentortando ele já está andando melhorzinho está no rio do sol não dá para ver direitinho olha lá ele mas ele já está melhorando olha lá vamos olhar o problema da água aqui qual que é vai lá comer, gente vai é sempre assim, gente todo dia tem um problema todo santo dia não tem esse dia que nós tem paz paz olha lá, encheu de não, mas não está tão entupido não vamos olhar aqui olha os Havaí falei para o Murilo mas tem que subir eles deixar a Cadorna isolada é melhor para a reprodução bem provável que está entupido aqui olha o tanto de pena aí, olha olha aqui tanto de pena encaixa aqui dou uma quebrada vou tentar abaixar um pouquinho essa água para sair mais sujinho tem que tirar um tempo agora para lavar aqui que está muito sujo mas vamos lá, gente vou tentar correr com os outros tratos os outros bichos e a gente voltar com os vídeos, né vamos lá fechou? tem que ficar sempre olhando a porteirinha para não ficar ninguém aberto olha o folgado e hoje vamos ver se vai ter ovo, né a hora do ovo os ovos dão uma reduzida até a finão de temporada aí cada vez menos ovos que a gente vamos coletar mas está bom está sendo uma temporada até razoavelmente boa o tanto de filhotada voltamos aqui na ração pessoal é gosto de tratar dos bichos por etapa vai fazendo por etapa devagarzinho olhando tudo como que está tomando agora a hora que eu vou tratar lá das vacas e do boizinho no caso do couto e da lovinha eu vou tratar dos emus e dos minicabritos e os carneiros de quatro chifre então é a ração das vacas certo vou abrir aqui que eu tenho que fazer uma mistura que é ração mais silagem silagem de milho que é a ração de emus que é a ração dos cavalos e a ração dos minicabritos então primeiro eu coloco aqui a ração dos emus então a gente põe uma média de uma vasilha e meia para os emus aí que dá para eles com os minicabritos é uma vasilha cheia que eles comam até cheia assim desse jeito aqui né e para a mini vaca eu faço a misturinha a mini vaca para a lavinha e para o couto eu faço a misturinha aqui é a silagem mais um pouquinho deixa eu pegar essa vasilha aqui da ração deles aí eu gosto de pôr assim tipo eu ponho um pouquinho certo eu vou põe a silagem deixa eu colocar num canto aqui que daí vai dar melhor para ver para eu trabalhar vamos ver é não vai dar bom aí não vai parar tá aí eu coloco a silagem aqui não é fácil gente eles têm que gravar fazendo as atividades ok deu bom devolvo o saco aqui fecho certo porque a silagem ela não pode pegar oxigênio para ela ficar com contato em oxigênio ela pode fermentar fermentar ela já fermenta né ela pode dar funga esse coisinho e estragar a silagem então tá aqui balde de um balde do outro vamos lá aí ali é uma luta gente ó é uma luta que hora que você chega a lavinha é muito esperta ela corre vai comer a ração do jambu enquanto eu vou colocar outra ração que é a ração dela e daí ela se aproveita enquanto o couto já vai direto lá para o coxa esperar a ração dele vamos lá bora gente chega cá que na hora o rango ae eu gosto é assim então vamos lá ó vem vem ó lavinha tá gorda puxou o dono gente olha o botelho ficou um anão separação aqui ah não pera olha aí ó a lavinha já tá aqui um pouco aqui e sai distribuindo aqui tô demais aqui deixa eu pegar um pouquinho um caminho vou pra cá aí ó ó calma bora lá pro coxa ó bora couto bora vamos lá vem olha lá safado a hora que eu põe no coxa ela vem vocês vão ver ela é muita sacana esperta só daquele tanto os mini colocar um pouquinho no chão estrangei o celular na mão aqui eu vou mexer na ração coloco um pouco de cá vamos lá gente espera é um trabalho e coloco um pouco também de cá aquela mexida que daí como de lá e de cá tem uns carneiros de quatro chifres também que vem comer aí vou mais pra cá e daí eu se come separado lavinha ó lavinha tem que ir lá bora filha não é seu oi não você sabe que não é seu um vai lá pro seu vai 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 bora 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 ae ae todo mundo feliz os mini também bode hein mini cabrito mini carneiro aproveita aproveita dizemul olha lá que eles conseguem alcançar no coxa e também deixa eu ir aqui aí eles como aqui corre lá e como lá bora aqui gente olha lá deixa eu passar de cá com os ó o botelho ó o botelho passar de cá eu queria ver os minhas os carnes de patito aí eles estão muito espertos vou voltar aqui devagarzinho ó né meu tempo tá corrido gente vou correr pros próximos ainda tem muita gente pra tratar bora bora então eu tô aqui passando agora o trato da zangola melhora a hora do ovo mostrar pra vocês tá tendo ovos de angola algumas outras aves tá botando só que eu não vou conseguir pegar agora vou falar pra dona Nilza que tá tendo ovos pra ela vir pegar gente ração se você colocar muita ração dá morir o zílio danando comigo o que acontece as zangolas elas tendem a comer misturar e deixar esse resto e acaba que joga muita ração fora então acaba que eu coloco um tanto pra evitar que elas desperdicem porque senão é dinheiro jogado fora acabei de passar aqui o trato nas zangolas tem algumas zangolas misturadas tem que depois separar elas então tem chocolate com azucoral branca misturada joão de barro azia semana tá aqui mas é que a gente tá correndo contra o tempo né nós estamos sendo funcionário e acaba que eu e o Murilo trabalha tanto durante o dia e também dá aula durante a noite aí o que acontece já que trabalha durante o dia e a noite tem que arrumar um tempinho vim cá cuidar do trem até achar um novo funcionário ah mas tá demorando arrumar funcionário gente por que que tá demorando arrumar funcionário por que ah vai um bicho milendrioso e tem que ter paciência tem que ser pessoa dedicada que tem conhecimento então a pessoa tem que ter já um conhecimento tem que ter uma dedicação porque se não é a mesma coisa jogar dinheiro fora se a pessoa não vê que o bicho tá meio doentinho e avisar ou ser bem proativo de iniciar o tratamento e dar o aviso pra gente tentar ver qual que é a melhor solução acaba que a gente vai perder muitas aves por cada temporada e isso não é bom ah eu vou passar aqui na baia dos bichos provavelmente deve ter ração que eu passei a ração aqui dentro hoje de manhã então geralmente eu só coloco se tiver faltando exemplo aqui eu tenho que colocar um pouquinho que não tem das boteiras tem aqui dos dourados tem é dos pratas tem dos leides tem opau tem câmbio tem os alerquim aqui com java tem então só vou pôr em algumas baias e já vou aproveitando e olhando pra ver se tem ovo que eu não tô vendo ovo então bem provável que ou a dona Nilza já pegou certo ou não botaram mas aqui tinha um ovo hoje de manhã acho que a dona Nilza passou aqui e retirou eles então vou lá fazer o trato e agora apareço mais um pouquinho pra vocês então pessoal acabei de chegar aqui em cima já fiz o trato de toda a galera lá os pavões os gansos os faisões e tal e agora é a hora de fazer o trato daqui de cima então eu trato aqui da parte das aves de cima onde fica o císio e os demais aves aquáticas e e daí eu passo ali pros filhotes mas vamos lá falta ainda um pouquinho pra terminar tratando os ovos misteriosos do Murilo é daquela indivídua ali gente mistério aquela pata apareceu aqui dentro com a asa cortada ninguém sabe como alguém cortou a asa da pata e soltou ela aqui agora tem que pegar ela e levar pra fora mas olha só isso aqui a gente vai deixar ela aqui olha isso aqui ela fez um ninho aqui e ela pessoal é uma mistura de pato selvagem aquele nativo nosso de asa branca com patos domésticos olha que linda ela será que os ovos vão estar férteis? peraí eu que sim né então vamos lá eu tenho que pôr um pouquinho de ração aqui e ali para os cisnes aí pessoal eu trago sempre um pouquinho de ração aqui deixa eu colher aqui que a câmera está muito grande que essa ração é inicial é uma estratégia como os ilícitos tem que olha vocês vão conseguir ver lá ó subindo lá a pata e os filhotinhos dela geralmente os filhotinhos come de lá a gente trata primeiro espera os filhotinhos cisnes que estão ali certo? mas os filhotinhos para lá eles comem ficam lá esperando né aí eles comem e eu vou e coloco a outra ração que é a ração de postura então vamos lá chegar aqui perto e colocar só um pouquinho aí a pazinha está ocupada eu esqueci a outra pazinha lá embaixo aí aqui só um pouquinho também certo? aí e vamos lá deixa eu recolher aqui porque aí que está melhor o Fifi o Fifi o Júnior vai essa aqui gente essa é a hora do dia uma hora muito boa bate um reflexo na água e fica lindo espelho olha lá as enzoeiras aí é barulhento ou mais barulhento que o Murilo gente misericórdia então vamos lá ó porque eu estou vendo as gatingas desceram tudo para a água mas eu vou lá coloco um tanto eu acho que a mandarim que está chocando aqui está quase tirando tem que ficar de olho vamos ver ela não está no nível ela já está saindo né hora de colocar a ração aí você vê a gente você coloca a ração e eles vêm na hora com os filhotes para tratar deles só porque sempre tem um mar que fica seguindo aí é territorialista eu não não posso esquecer de mostrar para vocês o projeto como é que vai ficar eu quero dar um pulo lá olha lá gente os dois filhotes subiu e agora está subindo os filhotinhos da esqueci o nome da morraquinha olha que gracinha só tanto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete um oitavo lá perto da mãe eles vão lá para a ração mas daí eu fico esperando primeiro o ciso comer para depois eu tenho medo olha que gracinha e o pai aqui olha aqui nós tem três grupos gente tem os grupos meia boca que faz um pouco barulho enjoo um pouco corrar atrás um pouco tem as encrenqueiras aquelas aí elas gostam da encrenca nós que vê as partes para cima e tem olha lá acho que só faz barulho olha pega, pega, pega vamos ver se pega desceu olha lá só faz barulho ah e tem um outro barulhento também olha lá ô Enzo sossega vou vir aqui para mostrar para vocês o projeto tem duas angolas aqui correndo no meio da soja comendo a soja são duas vão de barro pessoal então estou chegando aqui vou mostrar já foi fechada certo e qual que é a ideia do Murilo o Murilo mostrou no papel para vocês mas eu sou daqueles que gostam de mostrar no local temos aqui dois tanques já prontos temos esse de cá e aquele de lá eles devem ter mais ou menos 20 por 30 se eu não estiver enganado é isso mesmo cada um deles o mesmo tamanho daqueles tanques de lá só porque a gente está pensando na verdade foi a ideia do Murilo certo está vendo esse caminho aqui tirar isso daqui tirar isso daqui e fazer um único tanque para ter divisão então a gente vai pegar aqui eu já hoje corri atrás das máquinas dos trens para começar o projeto novo agora e na ideia é pegar arrancar essa terra levar para lá levar para cá aumentar a área de espaço para as aves andarem além de ter aquela lá nós queremos aumentar para ter mais área de espaço e fazer um lago assim certo 20 por 30 na ideia do Murilo é fazer de alvenaria certo fazer aqui terra planar de 20 por 30 mais ou menos sei lá um metro de profundidade não precisa ir tão fundo e separar eles em 8 bares então a gente vai ter dividido ao meio o lago certo e dividido assim mais 4 repetimentos que ao dividir ao meio duplica vezes 2 dá 8 então vai ter 8 baias vão ser 2 baias intermediárias de cá e de cá 2 baias de lá mais centrais que tem a área de terráneo maior e 2 do lado de cá aí gente acho que o Murilo nem contou e eu acho que vai ficar bravo o Murilo quer fazer prainha nesses 4 lagos que são os 2 de cá e os 2 de cá aí eu falei assim bom que você pega só do um lado e eu pego só do outro e se não é de ver que ele já comprou a sunga ele tá fazendo aula de natação gente ele tá todo empolgado sendo fitness aí eu brinquei com ele então tá nós vai ter cada um sua praia privada mas brincadeiros a parte esse é o plano gente o negócio agora é vocês apertar o Murilo né ele falou pra mim arrumar as máquinas e eu já arrumei e botar Deus na frente gente e seguir com o projeto porque as aves vão chegar muito rápido muito 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 rápido mesmo tem planos pra chegar agora e final do ano e a gente precisa de uma estrutura nova e também aproveitar a chuva apesar que é de robenaria vai ter a área toda encanação de água que vai vir de lá pra cá a água da chuva vai ser essencial pra encher porque vai ter muitos metros cúbicos de água né então é isso o projeto vamos lá falar assim Murilo segue com o projeto porque o projeto tá fera fazer uma área de vegetação colocar bastante planta ao redor isso aí eu vou tomar conta tá ele vai falar mas você não toma nem daqui tem um monte de muda que eu dou pra ele e ele deixa morrer ele vai ficar bravo comigo mas muitas ele planta também mas aí é essa área aqui eu vou pegar pra eu fazer o paisagismo dela tô fazendo até uma disciplina gente na verdade uma pós de parques paisagismo e floricultura é bem legal ela aí eu vou fazer a vegetação aqui espero que fique uma coisa bacana né que os bichos gostam então pessoal isso é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado é muito corrido que eu tenho que correr eu tenho que dar aula ainda daqui a pouco na verdade vocês estão vendo pegando final de tarde tempo meio nublado muito quente mas deu pra fazer a luz foi até razoavelmente boa eu espero que vocês tenham gostado vamos torcer pra esse projeto sair pras asas dar certo do Jim e não mais um forte abraço e até a próxima tchau